Nem faltava entrar em campo na Copa, não falta mais, o Everton foi pro jogo. O Brasil vencendo por 4x1, ficou tranquilo pro terceiro goleiro do Brasil, goleiraço, ídolo do Palmeiras, entrar em campo contra a Coreia. O Brasil vencia por 4x0, foi substituído o Alisson pra entrada do Everton, e eu achei isso muito maneiro. Uma oportunidade dada pelo técnico Tite pra que ele possa entrar em campo, né? Já que ele não conseguiu entrar nem na partida em que todos os reservas praticamente estiveram presentes, na verdade todos estiveram, menos ele, em campo na partida contra Camarões, né? Pelo menos por alguns minutos, como Everton Ribeiro e Pedro entraram no segundo tempo, por exemplo. Ele entrou no lugar do Alisson quando já estava 4x1 para o Brasil e teve a sua oportunidade em campo. Torcedor do Palmeiras e torcedor no geral do Brasil, o que vocês acharam disso? Comenta aí.